No episódio anterior, viajamos até a cidade de Barcarina para conhecer de perto os relatos de avistamento de OVNIs na ilha Trambioca. Uma luzinha bem em cima da rebanceira fora. Aquilo veio, aumentou, aumentou e ficou um tipo um ciclo. Depois assim, como ela veio assim, ela fechou. Lá, fomos levados pelo morador da cidade, Johnny Monteiro, até os lugares onde as pessoas dizem observar os fenômenos e onde Johnny afirma ter visto e fotografado um OVNIs. E a continuação dessa viagem que tu vai ver no episódio 2. Então fica aí, deixa o teu like e se tu gostares deste vídeo, compartilha. Não te custa nada e para nós faz uma grande diferença. Vamos ao vídeo E aqui ficavam os outros. Aqui ficava, tinha outro círculo aqui. Esse aqui foi o maior. Esse aqui foi o maior, esse aqui era o menor. Aqui ficou o círculo menor. Ele não era tão grande, ele tinha aproximadamente 5 ou 7 metros. Esse é o que ficou aqui. E o outro que ficou lá, ficou bem distante, bem próximo às árvores lá. Esse já não era um círculo. Por quê? Ele iniciava, dava a impressão que ele era um círculo, porém uma parte reta. Era um círculo. Um semicírculo, na verdade, que uma parte reta. Onde é que ele estava? Ele ficava bem aqui. Esse ficou bem distante, ficou para cá, esse. Esse ficou aqui. Foi um círculo, não era também tão grande. Era aproximadamente como o outro, 5 metros. Ficou aqui. Esse semicírculo aqui, com uma parte reta aqui. O círculo aqui, tipo aqui um triângulo, um quadrado, alguma coisa do tipo aqui, assim. Ficou dessa. E ficou aqui, essa fila. O primeiro, o segundo e o terceiro aqui. Dessa maneira. Eles ficaram perfilados. Como? Eles ficaram estilerados. Sim, sim. O primeiro lá, o segundo aqui e o terceiro aqui. O semicírculo. Como um quadrado ao lado, alguma coisa do tipo. E de lá do início do campo, foi aqui que eu vi. O objeto. Aqui que eu pude fotografar. Ele estava onde, o objeto? Aqui em cima dessa trave. Eu percebi, eu imaginei, né? Eu imaginei naquele momento ali que ele estava aqui. Acho que talvez por conta do meu desespero, não sei. Do medo. Na verdade era medo. Eu imaginei que ele estivesse aqui. Em cima dessa árvore. Em cima dessa trave, perdão. Mas quando eu pude perceber mesmo lá onde eu estava, ele estava bem no centro. Ele não estava aqui, olha. Onde estavam os círculos. Ele não estava onde estavam os círculos. Ele estava bem aqui, olha. No centro do campo. Ah, ele não estava para cá? Não. A impressão que eu tive naquele momento é que ele não girava. Não girava? Só flutuava. O que eu pude perceber é que ele só planava ali, só flutuava. Sem movimento, sem som, sem iluminação. Na verdade ele estava então para que lado? Para ali ou para ali? Não, era mais ou menos aqui, olha. A impressão que eu tive era que eu estava lá. Não, na hora do espanto que eu tomei. Ah, ficou desonteado. Era aqui, olha. Mais ou menos essa, esse perímetro aqui, olha. Ah, o objeto estava aqui, só que com aquele cenário por trás. Sim, isso mesmo, isso que eu estou querendo falar. Ah, então só para a gente entender. Quando você olhou, eu estava ali, né? Isso. Eu estava próximo daquela arvorezinha ali, aquelas duas árvores ali. De lá, o caminho que entra no campo, foi lá que eu me deparei. E o objeto estava por aqui? Aproximadamente aqui, olha. E que posição que eu acho que ele estava aí? Era exatamente aqui, olha. Aqui assim, nessa região aqui. E a altura dele? Eu acho que não dava nem uns 3 ou 4 metros assim. 4, 5, por aí assim mais ou menos. Só sei que estava um pouco elevado do chão, entendeu? Estava ali, né? Isso. Acho que estava uns 3 ou 5 metros aqui. E de lá que eu pude ver, entendeu? E esse cenário aqui, olha. A trave, as árvores, foi o que eu pude ver naquele momento. E aí eu fiquei... O que ele fez? Nada. Não emitiu luz, não emitia som, não emitia movimento, eu não via movimento, tipo circular. Eu via só o disco, né? Eu via só o objeto, porém eu não via nem vai, nem vem, nem circular, nem som. Então, se eu tivesse ouvido o som, eu nem me aproximava daqui. E o barulho, é assim, pelo tamanho que tu viu, tu acha que qual marca era dele? Olha, eu acho que era a segunda. Era a segunda? Porque as marcas no campo não... A maior? Não, a menor. A menor. A menor não, a menor era aquela outra lá, mas a daqui era menor em comparação à outra. A primeira, a primeira tinha aproximadamente 10, 12 metros, se eu não me falho a memória. Já a segunda aqui, ela tinha, assim, em torno de 7, 7... Três foram... Não, não foi eu que achei. Foram três marcas, eu tirei a foto do objeto. Agora as marcas, quem achou foi o pessoal daqui. Ah, tu primeiro viu o objeto. Eu vinha fotografando as árvores, eu vinha fotografando, né? Os bichos daqui da mata mesmo. Tu lembra qual foi a câmera que tu usou? Foi uma... Olha, eu não sei o nome, é Linox, eu acho. Mas era profissional? Nixon, acho. Não, a câmera que eu comprei mesmo, eu ganhei de presente, uma camerazinha. Doméstica? Sim, uma câmera no comum mesmo. Aí tu tava fotografando a natureza e tal? Sim, era um hobby meu, né? E aí? E aí eu vim no caminho do campo aqui, logo nessa entrada, e me deparei. É claro que não tinha como não perceber aquele objeto totalmente diferente daqui, da mata, né? Das árvores. E aí me deparei com aquilo ali, claro que foi um espanto. Eu falei, meu Deus. E aí minha câmera, era... Você sabe, né? A câmera sempre tem um fiozinho que coloca na mão, e a minha câmera só ficava na minha mão. Pronto pra foto, eu só puxei a câmera. Puxei e eu fiz assim, ó. Benzinho, bem ali, eu lembro como se fosse hoje. Eu só fiz isso aqui, ó. E só fiz isso aqui. Não, eu fiquei com medo de virar de costas. Fiquei com medo de fazer esse movimento aqui. Eu vim assim, olha. E aí com alguns passos pra trás que eu fui virando, mas eu fiquei com medo, achando que aquele negócio viria atrás de mim por cima das árvores. Eu achava. E, enfim, cheguei em casa desesperado, com medo. Ah, entendi. Então, tu deu a sorte, né, de estar fotografando a natureza. Sim, é um hobby meu. Com esse objeto, era que horas, mais ou menos? É, era cedo do dia, era umas seis da manhã, né. Que é a hora que tem uma incidência de pássaros. Já tava, o sol já tava assim, diretamente pra cá, ou só tava a claridade? Não, só tava clarão, ele nasce daqui. Entendeu? Ele nasce desse lado aqui o sol. E aí, o clarão vinha daqui. Porém, ainda não tinha surgido o sol, assim, levantado o sol. Já tinha surgido, ainda não tinha levantado. E aí o clarão vinha daqui. E foi daqui que eu fotografei. Eu acho também, por isso que na foto, o objeto fica meio escuro. Mas ele não é exatamente daquela cor que eu tava vendo, entendeu? Qual era a cor? Ele era como se fosse um prateado, fosco, um... Tipo um... Um... Como é que fala? Aquele metal noxo, né? Não é... Aço. Aço inoxidável. Sabe aquele tipo metal fosco? Aí, ele era daquele... Mas não era tão escuro, ele era mais ou menos claro. E na foto, eu acho que ele ficou escuro. A foto ficou escura porque a luz vinha daqui. O clarão vinha daqui, do sol. E aí, quando eu fotografei aquilo, a minha câmera... Aí tem gente que me questionou. E como que tu vai pegar a tua câmera? Não, a minha câmera já tava com o fio na minha mão. Já andava com o fiozinho da câmera na mão. E a minha câmera não precisava ligar. Era só baixar a tampa. Eu baixei a tampa e tirei a foto. Só isso. Quantos dias depois o pessoal achou a marca? Uma semana. Não chegou a ser uma semana. Só sei que a gente retornou pra Barca Arena, pra casa, no mesmo dia. Nós retornamos pra casa no mesmo dia. E aí, dentro da mesma semana, que ligaram pra nós. Olha, foi avistado algumas marcas. Acharam círculos no campo. E o pessoal lá tá sendo perseguido por alguma coisa no campo. Foi o que ligaram pra gente, alegando, né? Que umas primas minhas aqui, que elas foram pegar algumas coisas no mato. Fruta, açaí, sei lá o que que era. E aí, alguma coisa, elas perceberam. Alguma coisa que você ia correndo atrás dela no campo. De frente, né? Pra não poder girar de costas com medo. Você chegou a ver a... Antes de você sumir, você chegou a ver o disco fugir? Não. Não saiu. Ficou aí, você que saiu. Sim, eu que saí, pelo espanto. Ficou na mesma posição. Eu imaginei, né? A gente cria, novinha assim que eu era, a gente cria na mente. Eu criei na mente, né? Que por eu ter visto aquilo, eles também me viram. Eu imaginei. Sim, sim. É, o meu espanto, o meu medo... A gente tem aquele receio, não é errado o pensamento. O meu espanto foi esse. Foi só isso. O meu espanto foi só isso. Eu imaginei. Eu vi, então eles me viram. Aí eu falei, não vou virar, porque senão eles vão vir. Foi errado mesmo. E aí, foi aí que eu me recuei. Eu dei alguns passos pra trás e aí eu segui em frente, porém eu ficava olhando pra trás. Na verdade, eu ficava olhando pras árvores assim, achando que eles viessem. Na noite que eu fui dormir, eu não conseguia. Achando que eles viriam. Atrás de você, né? É, tipo assim... Já aconteceu com algumas pessoas já. Sim, eu imaginei assim. Eles me visualizaram. Eles me viram, agora eles vão vir atrás de mim. Eu imaginei isso. A dona Joana, já é falecida, né? Ela contou certa vez que na juventude dela, ela passando aqui pelo campo, Eu só não sei exatamente o horário. Creio eu que foi em um período da noite, depois das 18 horas. E ela falou que ela passou por aqui, segundo as palavras dela, ela alegou que aqui no meio do campo tinha um negócio, todo iluminado com luzinhas coloridas. Cheio. Era grande, com muitas luzinhas coloridas. Ela sempre contava essa história. Na verdade, eu sempre escutei essa história pela boca dos outros. Porém, eu tive a oportunidade ainda em vida de perguntar pra ela. Por que que ela fez isso? Ela falou que ela só passou. Ela falou que se não mexer, eles não mexem. A todo lado? Sim, ela só passou. Aqui era a rota, olha. Aqui era o caminho. O primeiro caminho da nossa comunidade era aqui no campo. Não tinha a rua que tem hoje lá, a estrada, né? Não tinha. Era só por aqui antigamente. E ela falou que ela não mexeu, e eles não mexeram com ela, e ela seguiu o caminho dela. Foi só isso. Pela idade dela, que ele disse que ela já tinha mais de 90 anos, provavelmente foi na década de 50 que isso acontecia. Isso é antigo, né? É, ela falava pra mim que era antigo. Esse campo aqui é antigo? É, a vovó falou que tem mais de 100 anos. Esse campo? É. O vovô, o vovô que fez, tem o vovô que jogava a bola aqui, tá com 116 anos morto? Não, morto não, perdão. Ele teria 116 anos se ele estivesse vivo? Ele faleceu com quanto? Ele faleceu com 80 anos. É, ele faleceu com 80 anos, e a vovô falava que ele jogava a bola aqui, e antes dele já tinha o campo, ela disse. Antes dele nascer já tinha o campo, que foi o pai dele que fizeram. Pensar na possibilidade de um OVNI ter sido visto tão de perto e depois pousado em uma cidade que faz parte da região metropolitana de Belém, é realmente algo assustador. Nos deslocamos até a frente de onde o OVNI teria sido visto e fomos ouvir o breve relato de uma senhora que corrobora com o que Johnny nos disse. Quando a senhora chegou, a senhora só ouviu falar da história? Só o relato já do campo. E o que é que eles falaram? Falaram que eles tinham vindo de uma festa, aí surgiu uma luz grande aqui no céu, e saiu pra cá e disse que desceu direto nesse campo lá. A gente falaram que deixou um negócio lá limpo, né? Aí ninguém sabe se era disco voador ou o que era. Aí fui, e vai jogar bola, sempre pela tarde, chegamos lá, tinha aquela marca lá, duas, três, não lembro quantas marcas tinha lá, faz tempo, né? Era um três se convicione. É, acho que não, não lembro. Aquele cara chegava lá pelaquela marca lá, diferente no campo, que não tinha acostumado a ver aquilo lá, ficava até espantado de ver aquilo lá. Aí ficou comentando lá, brincando com o outro, e até com medo de ficar no campo, quando eu, de tarde, assim, de ficar na bola da tarde. Aí algum bicho que aterrizou aqui, disco voador, alguma coisa assim, ficou cabreiro. O senhor chegou a ver lá de perto? A marca ali, a gente ia brincar, a bola do dia, toda tarde, assim, tava aquela marca foi no meio de campo. E o objeto? Chegou a ver o objeto? Não, o objeto não, o objeto tava só a marca onde a gente foi lá. A dona Sebastiana falou, não foi, mas que na noite anterior o pessoal vinha, não sei da onde, viu aquela luz imensa, ela pulava pelo campo, o senhor ouviu falar disso? Olha, já vi comentário por lá, já, sobre isso aí, mas eu nunca vi. Moro lá. Ah, você ainda mora lá? Moro lá na Ibra, sei lá, na Preira Praia. O senhor foi no... Quem foi que achou a marca lá primeiro, você lembra? Foi a minha padrinha Selma, acho que foi ela, não foi por aí, ela que viu, ela que não tinha graça. Eu moro aqui em Barcarina, já. Aí depois que você foi lá? Sim. Foi a primeira, acho que pela parte da manhã, acho que ela viu e foi. O senhor foi quando lá de tarde? Foi me jogar bola pela parte da manhã, umas quatro horas da tarde. Jogaram bola em cima da marca lá. Luz, viu? Ficaram cabreiro da marca. Cabreiro dificulou, né? Ficou até com medo de ficar até tarde lá, que ele brinca, botei umas seis e meia, gente. Ficou até cabreiro esse dia, gente. Você já tinha visto alguma coisa, tipo assim, luz, estranho, objeto, antes disso? Isso aí eu nunca vi, senhora de luz, estranho, assim. Tem comentário que o pessoal se viu. Estão vendo esse negócio de luz, de se empurrar, mas eu mesmo nunca vi, não. Mais perto dessa marca aí. Mais perto que chegou com essa marca aí. Você acha que existe a chance de alguém ter feito isso por brincadeira lá? Acho que é difícil, né, com aquela marca lá. Não sei se alguém resistiu. Se tem alguém com uma corda teu. Pois é, que é difícil o cara fazer uma marca daquela. De jeito que ele fica em detalhe, eu acho que é que... Se chegou a ver detalhe, parece que tinha bicho morto na marca, se ficou a ver. A gente não percebeu isso aí, né? Furo. A gente tinha um furo no meio. A gente só viu aquela marca, mas a gente não observou, né? Observação ali perto, só para olhar. Você lembra do tamanho da marca? Ainda bem, faz muito tempo já. Faz muito tempo já. Beleza. Recapitulando tudo o que foi dito até aqui, Johnny nos apresentou a imagem do que seria a foto de um OVNI, visto por ele em um campinho de futebol. E fotos de marcas estranhas que sugerem, pelo menos, o pouso de dois objetos. Os relatos de moradores da ilha, como o da dona Sebastiana e do seu Ronilson, tio do Johnny, parecem corroborar com essas histórias. Então nós tomamos uma decisão. Vamos visitar a ilha de noite, fazer uma vigília e ver o que conseguimos flagrar. Tchau. 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 Tchau.